Então vamos analisar esse YouTube, o canal da vez é o canal Uma Família Raiz Só avisando se você gosta desse canal já deixa o like nesse vídeo, compartilha esse conteúdo com seus amigos Se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações Todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos, então deixa sua aqui nos comentários Pessoal, só avisando que eu vou passar aqui 3 informações para você sobre o canal que vamos fazer análise Então vamos aqui na aba vídeo E a primeira informação que eu preciso passar para você é saber qual o vídeo mais antigo do canal O vídeo mais antigo do canal foi postado há 3 meses atrás e alcançou a marca de 2 mil visualizações Agora precisamos saber qual o vídeo mais popular do canal O vídeo mais popular do canal foi postado há 1 mês atrás e alcançou a marca de 587 mil visualizações Agora eu preciso passar a última informação sobre o canal que é saber qual o vídeo mais recente O vídeo mais recente foi postado há 23 horas atrás e alcançou a marca de 5 mil e 200 visualizações É isso aí pessoal, com todas as informações passadas para você Agora vamos aqui no nosso site de análise Aqui no nosso site de análise eu também preciso passar algumas informações para você sobre o canal 1 Família Raiz Primeira informação que eles já postaram 59 vídeos e hoje eles estão aí com 24 mil inscritos O canal deles pessoal é bem recente, foi criado ainda esse ano em 2021, em março Então ainda não tem nem 12 meses que o canal foi criado Só que eles já tem alguns números aqui que a gente pode passar para vocês Aqui nos últimos 30 dias eles conseguiram 11 mil novos inscritos Teve só uma pequena queda de 13% Já suas visualizações tiveram aí um crescimento elevado de 130% Ficaram aí na casa de 908 mil visualizações Já o que interessa para nós são esses números aqui Esse daqui de cima são seus ganhos mensais E esse daqui de baixo são seus ganhos anuais Já trazendo o nosso bloco de nota aqui para a tela Como sempre eu pego sempre o menor valor pessoal Porque nós não sabemos o valor exato do faturamento Aquele dinheiro que vai lá para a sua conta bancária Então eu pego o menor valor para fazer uma simulação Ou chegar o mais próximo do seu faturamento Então vamos gravar aqui no bloco de nota 227 dólares Vamos aqui no Google para saber quanto é que está o dólar hoje Hoje o dólar está custando 5 reais e 5 centavos Então vamos colocar aqui 227 dólares Que vai dar um total pessoal De 1145,81 centavos Então vou pegar essa informação E vou gravar aqui no nosso bloco de nota Pessoal para nós finalizarmos o nosso vídeo O que é que nós vamos fazer agora Vamos pegar o faturamento dos últimos 12 meses Só que eu preciso passar uma observação para você O canal ainda não tem nem 5 meses que foi criado Então o que é que a gente vai fazer O nosso site já faz uma simulação de ganhos Está vendo? Se eles continuarem nessa média de ganho mensal Significa que durante 12 meses eles têm alcançado 2.700 dólares Então vamos pegar essa informação E vamos saber quanto é que vai dar isso em real Então vamos colocar aqui 2.700 dólares Que vai dar um total de 13.628,52 reais Vou pegar essa informação E vou gravar aqui no nosso bloco de nota É isso aí pessoal Já fiz a análise aqui Vou passar as informações para você A primeira informação Que os seus ganhos mensais Pegando o menor valor em dólar Uma média de 227 dólares Isso em real pessoal Dá 1.145,81 reais Já o faturamento aí de 12 meses Apesar que o canal não tem 12 meses que foi criado Mas o nosso site ele já faz uma simulação aqui De 2.700 dólares Isso em real pessoal Dá 13.000 reais 628,52 reais Lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal É sugestão de nossos inscritos Então deixa sua aqui nos comentários E eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui